Bom, vamos falar agora sobre a falta de segurança na região da Cabrita, em São Cristóvão, que fica aqui pertinho, né? Colado com a capital. Bom, lá foram construídos vários condomínios, porém os moradores estão sem calçamento e sem iluminação. Já pensou? Olha, com isso os marginais, né? Os malas de plantão não estão dando folga ao povo. Nós voltamos ao local e desta vez à noite para ver como é que é essa situação para quem mora nesta região da cidade. Veja agora aqui no Balanço. Somente em dois condomínios recém-inaugurados na localidade chamada de Cabrita, são mais de 4 mil moradores. O problema é que as unidades habitacionais estão sendo entregues sem a infraestrutura. As vias de acesso estão esburacadas e sem iluminação. Os novos moradores reclamam do descaso das construtoras e da Prefeitura de São Cristóvão. O principal problema é a infraestrutura. As imobiliárias, na hora de vender os imóveis, prometem vários benefícios para os moradores para poder vender logo as unidades. E após que a entrega, um total abandono, tanto com as construtoras quanto a infraestrutura também da Prefeitura. A agressão precária tem muito mato aqui, é propício a ameliantes estarem escondidos, entendeu? Um possível morador chegar de ônibus ou até mesmo passear com o seu cachorro, fazer alguma atividade aqui fora, ele fica sujeito a um ameliente.